Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só gente, hoje eu vim mostrar pra vocês dois tapetes, tá? Desse tapete aqui oval das cores degradê, sendo que um deles é esse aqui com tons de amarelo e o outro com tons de rosa, tá? Daqui a pouco eu mostro ele pra vocês. Esse tapete aqui gente, eu até já mostrei aqui pra vocês essa semana, uma peça desse aqui, lembra que eu até falei assim que eu achei que não combinam muito as flores no cinza, né? Então uma cliente viu, gostou e ela pediu pra eu fazer outro igualzinho pra ela, por quê? Porque combina com a cortina dela, essas cores aqui. Então aquele eu já vendi, entreguei e esse aqui, olha, é a segunda peça igual que eu faço, tá? Então quer dizer, né gente, que o pessoal gostou, né? Então essa combinação eu comecei a gostar dela também, viu? Porque eu achei que tinha ficado meio um pouco sem cor, um pouco sem vida, né? Mas as clientes gostaram é o que importa, né? Então gente, eu queria saber de vocês qual vocês mais gostaram, tá? Se foi esse amarelo aqui ou se foi o outro, tá? Não vou falar medidas, essas coisas, porque já, né? Já fiz um vídeo mostrando. Então, usei aqui, olha, a cor cinza pras flores, a flor que eu usei é a flor catavento. Usei aqui, olha, o verde pistache para fazer os squares, usei o barbante branco número 6, amarelo bebê número 6, amarelo número 6 e amarelo neon também número 6, tá? Então gente, olha, depois, lá no final do vídeo, depois que vocês tiram o vídeo todinho, eu quero saber de vocês qual deles vocês mais gostaram, ok? Então vamos ver o outro? Então, gente, olha, essa aqui é a outra peça que eu falei para vocês. Os dois são do mesmo modelo, né? Porém, cores diferentes. Usei aqui também a flor catavento, gente, olha essa cor, é uma cor meia rosê, tá? Tá parecendo o cru, o branco, né? Mas não é, gente, tá? Aqui, olha, o cru tá aqui e aqui, ó, tá vendo? Ela meia rosê. Acho que deu para ver, né? Aí eu usei essas flores que tá vendo nessa cor, que é um rosa bem clarinho, tá? É 100% algodão. Aqui eu usei o verde pistache novamente, tá? Aqui eu usei o barbante cor cru número 6, aqui o rosa bebê número 6, o pink número 6 e aqui, olha, o bordô, né? Número 6 também. Então, gente, o que vocês acharam? Qual dos dois vocês gostaram? O com tons de amarelo ou esse com tons de rosa, tá? Eu gosto muito de saber a opinião de vocês, tá? Quando vocês interagem comigo aí no vídeo, eu fico super feliz, tá? Não se esqueça, gente, deixa o seu like, se inscreva no canal também, tá? Para ficar aí por dentro das novidades, tá, gente? Tá vindo muito tapete lindo por aí, tá? Nos próximos dias. Estou super animada aí para gravar para vocês, tá? Também terão algumas vídeo-aulas aí nos próximos dias, se Deus quiser, tá? Então, fica por dentro, gente. E meu Instagram é crochês da Adria Oficial. Se você ainda não conhece, dá uma passadinha lá. Estou começando a postar vídeos de dicas lá para vocês, tá? Uns vídeos bem legais lá, interessantes, tá? Você não perde por me seguir lá também, tá? Meu Instagram é crochês da Adria Oficial. Ah, gente, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. O que eu queria mostrar para vocês, gente, é o seguinte. É a forma como eu embalo para entregar para o meu cliente, tá? Eu estive fazendo aqui algumas mudanças, né? Nos últimos dias. E olha, deixa eu mostrar aqui para vocês. Gente, essas etiquetas aqui, não sei se o nome certo é esse, se é tag, se é etiqueta, acho que é etiqueta, né? Eu mesmo que fiz, tá? Só que, porém, com um errinho, depois eu vou falar para vocês. Foi eu mesmo que fiz, gente, porque se você for mandar fazer na gráfica, fica caríssimo, né? Então, eu fiz que ficou mais em conta. Então, olha, eu mesmo fiz a arte, tá? Eu mesmo fiz no aplicativo. Escolhi o modelinho, né? Deixa eu mostrar mais de perto para vocês verem. Olha que gracinha que ficou. Escrevi o nome, né? Feito com amor. Coloquei os detalhinhos. Coloquei o meu Instagram e também o canal do YouTube. Só que, como eu disse para vocês aí que ficou um errinho, gente, eu esqueci, né, de colocar o meu zap. Porque é uma forma também, né, gente, daí da gente estar aí divulgando aí nosso trabalho, né? A gente colocar aí para entregar para o nosso cliente. Só que eu esqueci, tá? Depois, só que como eu já tinha mandado imprimir três folhas dessa, aí eu deixei, né? E depois eu vou estar arrumando. Talvez eu tire aqui alguma coisa, porque se for para apertar vai ficar muito pequeno os nomes, né? Acho que são cinco centímetros cada um, tá? Eu fiz a arte, aí levei na papelaria e a moça imprimiu para mim nesse papel. Olha, eu não sei bem o nome desse papel. Tá vendo? Ele tem uns detalhinhos, né? E, mas a moça da papelaria, ela fez, ela colocou para mim tudo numa folha e imprimiu, tá? Ela me cobrou dois reais a cada folha. E, né, gente, saiu bem em conta, né? Olha, cada folha tem... Aqui, olha, porque aqui tem outra carreira aqui, tá, gente? É porque eu já tirei, né, para estar usando. Então, são quatro vezes cinco, vinte... Vinte etiquetas por folha, tá? E eu estou usando bastante, porque, olha, são duas embalagens. Eu vou mostrar para vocês. Olha, esse aqui, olha, já está embaladinho, olha, já coloquei, tá? Aí, gente, eu amarro, eu passo com agulha de crochê mesmo. Amarro, tá? Não ficou perfeitinho, cem por cento, né, gente? Mas eu estou feliz, porque foi eu que fiz, né? Então, é... Aí, olha, eu amarro com barbante mesmo. Aí, gente, sabe esses saquinhos aqui, olha? Eu comprei vários saquinhos de três quilos. Deixa eu mostrar para vocês. Olha o tamanho. Esse aqui, três quilos, ele cabe um tapete, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, olha, gente, a quantidade que veio por cinco reais. Olha, está dobrado aqui, mas dá para ter aí uma noção, né? Olha, tudo isso aqui, olha, eu comprei por cinco reais, fora que eu já usei, acho, uns quinze saquinhos aqui, tá? É bastante coisa mesmo. Então, sai bem em conta você comprar. Esse saquinho você encontra aí nas lojas de decoração, na loja de embalagens, né? Olha o tanto, gente. Nem contei para ver quantos vêm, mas cinco reais vêm muito saquinho, tá? Então, olha, eu coloco, né, cada um em um para mim guardar, tá? Aí, gente, deixa eu mostrar outra coisa para vocês. Eu comprei também, olha, esse rolinho aqui de etiquetas, tá? Olha, elas são adesivas. Aí, como eu vou... Esse aqui eu não coloquei porque está vendido, tá? Então, quando eu vou guardar, né? Depois que eu gravo aqui o vídeo para vocês, eu embalo, né? Coloco a etiqueta bonitinho, embalo assim. Lagro com o fitão mesmo, tá? Aqui, olha, lagro com o fitão para ficar bem guardadinho, para não ter contato com nenhuma poeira, nenhuma sujeirinha, né? E coloco esses adesivos aqui. E no adesivo, eu escrevo o valor da peça e também as medidas, tá? De comprimento e largura. Por quê? Porque quando o meu cliente me perguntar, fala, Adri, quanto custa o tapete? Quanto custa esse tapete? Qual a medida? Não precisa de me vir aqui, desembalar ele, né? E tá... É... Para medir, tá? Então, eu já deixo já tudo assim, porque aí, olha, é só eu vim aqui olhar, olho na etiqueta, tudo certo. É só passar para a cliente. E isso me aconteceu hoje de manhã, tá? Uma cliente me perguntou, é... Medida de dois tapetes, e foi só eu vim olhar na embalagem e passar para ela, tá? Então, fica aí a dica para vocês, gente. Isso aqui, olha, foi, acho que... Três reais o rolinho. Olha o tanto que veio, tá? Tá bagunçadinho, tá? Mas eu tenho que arrumar. Mas, olha, vem muita coisa. Dá para usar há muito tempo, tá? Então, olha, super rápido, né? Já embalei aqui, olha. Vou mostrar para vocês. Agora, gente, vou mostrar para vocês a outra embalagem que eu coloco, tá? Eu estou fazendo uns saquinhos para estar colocando para entregar para o meu cliente, tá? É mais uma personalização que eu notei que faz aí toda a diferença. Os meus clientes estão amando receber nessa embalagem. Eu vou mostrar para vocês já, já. Então, gente, olha só o saquinho que a gente está fazendo, tá? Olha, tudo artesanal mesmo, feito em casa, tá? Aqui, coloco outra etiqueta. O saquinho, gente, super simples. Olha, gente, essa embalagem aqui sai para mim mais ou menos cerca de 20 a 25 centavos cada uma, tá? Então, sai bastante em conta mesmo. Olha, coloco aqui o barbante, olha. Tá? Durinho, né? Eu passo cola nele para ele ficar mais firme, tá? Para fazer a alcinha. Olha só. Ai, gente, com a mão só aqui. Gravando. Aí, olha, coloco aqui o lacinho, né? Então, assim, olha, eu acho que fica bem delicadinho, né? Tem outro aqui, olha. Fica, assim, bem delicadinho para estar entregando aí os tapetes, né? Aí eu coloco, olha, um tapete em cada um, né? Para estar entregando aí para a cliente. Aqui já tem tapete aqui dentro, olha. Tá? Para ser entregue. Essas aqui, essas entregas vão sair daqui a pouquinho. E eu acho aí bem delicadinho, tá? Os clientes estão gostando. Eu acho, sim, que faz toda a diferença, né? Um mimo a mais aí para os nossos clientes. E uma forma aí também de a gente estar aí divulgando aí nosso trabalho, né? Porque, olha, quem vê vai... Vai querer comprar, né? Eu acho assim, tá? Minha filha que está fazendo para mim, na verdade, né? Meu tempo é bem pouco. Então, minha filha está fazendo para mim. E se vocês tiverem interesse, gente, em aprender, tá? Eu posso estar ensinando para vocês como faz, tá? Deixa aí nos comentários que eu passo tudo para vocês. Inclusive o nome do aplicativo que faz, olha, essas tags aqui, tá? Eu posso estar passando para vocês também, se vocês tiverem interesse, tá bom? Então, gente, é... Bem simples, né? Mas feito aí com todo carinho aí para os nossos clientes. Porque, afinal, eles merecem, né? Então, gente, deixa para mim nos comentários se vocês gostaram, tá? Por hoje é só, vi mesmo só estar mostrando para vocês, tá? E me aguardem no outro vídeo que eu tenho novidades aí para vocês. Tchau, tchau!